Não é justo, eu acompanhei todo o processo da música Boy From Rio Ai meu Deus, você é uma das criaturas estranhas que apareceram aqui do colégio do nada Estranha? Eu? Muito estranha Fica perguntando demais, quer saber de tudo Eu quero ser amiga de todos, só isso Aham, vou fingir que acreditei Agora me passa uma resposta aí do teste de geografia Vou ver se você serve para alguma coisa Meu Deus, olha o jeito como você fala, tá estressada? Já ouvi falar em isolamento social, quarentena, paciência zero Então, tô passando por isso Olha Gabi, eu tô sendo sincero, eu voltei pro colégio de boa Tipo, zero contato com aquele professor, diretor Se você tá falando, eu acredito em você Sendo assim, a gente pode estudar junto Eu vou gostar muito, você é uma pessoa super legal E quando eu tô com você, o tempo passa tão rápido Nossa, você falando assim, eu fico até com vergonha Você fica linda com esse sorriso envergonhado Você nunca nem olhou pra mim direito? Ué, as pessoas erram Tô tirando agora, posso? Somos do mesmo colégio e eu tô há três dias tentando falar com você Normal, vai tentando Agora eu sou uma celebridade, Mirim Miki, eu quero muito formar essa dupla com você Fala sério, Boy From Real é um sucesso E fiz sozinho Mas a gente podia ser uma dupla tipo Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Nem sei quem é Como assim, Miki? Nunca ouviu falar de garota de Ipanema? Então é isso que eu tô precisando, Juliette Uma make poderosa pra conquistar um gato do colégio Isso, Ju O menino nem me percebe, saca? Bem, você tem um rosto lindo Vou te sugerir uma make mais romântica Isso não vai me deixar apagada demais? Não, amiga Confia em mim que esse garoto vai te perceber Ju, eu tô gostando da Polônia Mas o Apolônio não é aquele menino loirinho? Irmão do Archmets? A cara de um é o focinho do outro É, ele mesmo O que eu faço, Ju? Não faz nada Porque é horrível essa música do Miki Fico chocada que tenha feito sucesso Também não curti ele Mas vamos lá, Francisco Pra mim, tempo é dinheiro e investimento O que você quer? Te procurei por isso Sei que vai tá rolando uma Olimpíada de Matemática aqui no colégio E daí? Daí que eu quero ganhar E eu com isso? Onde eu entro nessa história? Eu preciso que você tire o Eduardo do meu caminho De que forma podemos fazer isso? Muito prazer, Juliette Adorando as suas dicas de make lá no Tico Teco Feliz demais com a sua opinião, professora Você bem que podia dar umas dicas de make lá para os professores também Acho justo Sou eu que vou fazer a maquiagem do clipe da busca do Miki Ju, lindinha Me diga uma coisa Quem fez a sua matrícula aqui no colégio? De onde você veio transferida? Você é maravilhosa, Aline Sempre soube disso Quer dizer que o Apolônio tá forçando uma barra pra conquistar a Gabi E a Gabi tá caidinha por ele Ih, gente, que garota ridícula Eu não suporto ela Aline, então tá na hora de acabar o que nem começou De que jeito? Olha só, você vai dizer pra Louise Que o Apolônio gosta dela E vai dar um jeito da songa monga da Gabi descobrir Assim esse romance vai pro espaço É ou não é uma boa ideia? Esse Apolônio já prejudicou os meus panos Como diz o velho ditado Um dia é da caça E o outro é do caçador E o outro é do caçador